Olá, bem-vindos à minha cozinha. Meu nome é Priscila Piardi e eu sou confeiteira. Hoje aqui no canal é uma receitinha mineira, broinha de fubá, que ficam deliciosas para acompanhar qualquer café da tarde. E também se enquadram muito bem na série de vídeos que a gente está fazendo sobre festa junina. Lembrando que a receita completa, com todos os ingredientes, passo a passo e dicas extras, ficam lá no site www.priscilapiardi.com. O link direto para a receita eu deixo aqui na descrição do vídeo. Agora vamos lá para a receita. A receita de broa de fubá, ela começa cozinhando os ingredientes secos com os líquidos na panela. Em um bol, eu adiciono fubá e polvilho doce. Misturo bem com um fouet. Em uma panela, eu adiciono leite, manteiga, açúcar e sal. Leva ao fogo e espera a manteiga derreter e a mistura ferver. Assim que começar a ferver, eu adiciono as farinhas e continuo mexendo com uma espátula, deixando cozinhar por uns 5 minutos. Se você quiser, aqui na panela você pode adicionar erva doce. Uma meia colherzinha de chá de erva doce, aliás, é uma adição bem tradicional da broa de fubá. Eu não coloquei porque não é todo mundo que gosta. Depois que essa massa esfriar, a gente vai estar adicionando ovos um a um e mexendo bem. Você pode fazer isso à mão, só que essa massa é bem pesada, então eu vou recorrer aqui à batedeira para facilitar. Além dela facilitar na hora de mexer, ela vai ajudar a que esfrie a massa mais rápido. Adicione a massa na batedeira. E bata até que ela esfrie, ficando de morna para fria. Depois, é hora de adicionar os ovos, um de cada vez e batendo bem a cada adição. Sempre que necessário, limpe as laterais do bol da batedeira para que misture bem. Após a massa ficar homogênea, eu adiciono fermento em pó e misturo mais um pouco. Como vocês viram, o ponto dessa massa é bem molinha mesmo. E na hora de modelar, você pode utilizar duas colheres, colocando ali em colheradas na forma. Ou também utilizar um saco de confeiteiro com um bico perlé ou até um bico pitanga para já fazer uma decoração. Eu vou bolear a massa com as mãos untadas mesmo. Você vai ver que demora um pouquinho mais, porque você vai ter que untar as mãos várias vezes, ficar lavando bem as mãos, porque ela é uma massa meio pegajosa. Mas eu vou fazer desse jeito, porque eu quero rechear algumas broinhas com goiabada. E desse jeito vai ficar bem mais fácil. Eu vou assar em uma forma com tapete antiaderente, mas você pode untar com margarina e enfarinhar com fubá. Separo para a modelagem uma vasilha com fubá, goiabada cascão em pedaços e um molzinho com manteiga ali por perto. E vou untando as mãos sempre que necessário. Pego uma porção de massa e modelo como uma bolinha. Depois passo pelo fubá. Para fazer recheado, eu abro uma porção na mão. Coloco um pedaço de goiabada. Fecho o recheio e boleio. Depois passo no fubá também. Com tudo pronto, eu levo para assar em forno pré-aquecido a 180 graus de 20 a 25 minutos. Até ficar levemente dourada. Eu sempre gosto de utilizar balança para porcionar as coisas que eu faço na cozinha. Mas como essa massa é bem mole, ela acaba dificultando e atrasando muito o trabalho. Então eu fiz porções aí com mais ou menos meia colher de sopa de massa. Dessa forma me renderam 30 unidades. Se você quiser vender, eu aconselho você a vender por peso. Depois que assar, deixe esfriar sobre uma grade. Ou consuma ainda quente. As broas de fubá devem ser consumidas no dia que forem assadas. Depois elas já ficam muito ressecadas, ficam duras e a textura não fica legal. Se você não conseguiu consumir tudo ali na hora e acabou ficando para outro dia, você pode reavivar elas um pouquinho no forno, de 5 a 10 minutinhos no forno quente, que elas ficam mais gostosas de novo. Mas outra dica para você ter broinhas de fubá sempre fresquinhas, né? Principalmente se você for vender, é um jeito fácil de você conseguir assar em pequenas porções, é fazer o congelamento. Coloque as broinhas de fubá em uma forma forrada com filme plástico, deixando espaço entre elas. E cubra também com filme plástico. Dessa forma você vai levar o freezer de um dia para outro, para que ela congele individualmente. Quando elas estiverem congeladas, passe para um saquinho com um zíper. E volte para o congelador por até 3 meses. Na hora de assar, é só tirar do freezer direto para o forno. E assim, né, congelada individualmente, você tira quantas broinhas você quiser, for ali para o seu consumo na hora, elas não vão ficar grudadas. Essa broa de fubá, tanto a sem nada, né, sem recheio com manteiga, ou essa com goiabada, ficam perfeitas para acompanhar o seu café da manhã ou café da tarde. Não deixe de experimentar fazer essa receita, né, uma receita que aí é tão tradicional na culinária mineira e muito saborosa. Se você gostou desse vídeo, não sai daqui sem deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. Se está chegando agora, se inscreve no canal e ative as notificações. A gente está com receita nova toda semana e agora estamos numa série de vídeos sobre festa junina. Então, se você está sentindo falta aí das coisas gostosas de festa junina e quer reproduzir em casa, para a sua família ou para vender, fica por aqui. Me segue também lá no Instagram e no Facebook, que aparece aí na tela para vocês. Por lá tem muito mais conteúdo de confeitaria, dicas e técnicas. E você fica sabendo um pouco mais aqui também do background do canal. Muito obrigada se você viu esse vídeo até o final e até a próxima. Tchau, tchau!